Bom dia. Daremos agora início ao primeiro painel do segundo seminário de combate ao trabalho infantil. O painel é denominado Agenda 2030 da ONU, novas propostas ao combate do trabalho infantil e proteção integral. A apresentação do painel vai ficar a cargo do desembargador do TRT da 15ª região, doutor Marcelo Garcia Nunes. O painel contará também com o doutor José Roberto Dantas Oliva, juiz aposentado do TRT da 15ª região. Comporá também o painel o padre Mauro Vieira, missionário redentorista e teólogo, substituído nesse ato pelo padre Lucas. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer muito grande recebê-los nesse evento. Essa parceria nossa com o Santuário de Aparecida, por nós, é muito caro, é muito importante, porque traz muita visibilidade ao assunto primordial, que é a erradicação do trabalho infantil e também o fortalecimento da aprendizagem. Me coube aqui, em substituição, como se fosse possível substituí-lo, o desembargador João Batista, que testou positivo para a Covid, ou seja, missão impossível, e aqui quero transmitir ao meu querido amigo muita saúde, melhoras, e estamos aqui na casa de Nossa Senhora, Mãe Maria Aparecida, rezando por sua melhora. Tenha certeza disso, meu querido amigo e irmão. Me coube apresentar este painel, mas, sendo bastante breve, eu quero me dirigir aqui aos jovens aprendizes que estão aqui presentes. Quero dizer para vocês que todo esse evento, tudo isso que a gente está fazendo aqui, é para vocês e por vocês. Recebam esses dois dias como um ato de amor. Saibam que todos nós estamos aqui discutindo questões que envolvem a vida de vocês e como nós conseguiremos, de forma urgente, celere e prioritária, a proteção às nossas crianças e aos nossos adolescentes. É disso que se trata. Muitas das vezes vocês vão ouvir alguns termos jurídicos aqui, que ainda não ouviram, mas é importante que não haja distanciamento entre nós. É importante que vocês nos vejam, aqui vocês estão vendo desembargadores, juízes, professores, mas, na verdade, é muito importante para nós que vocês nos enxerguem como realmente somos seres humanos e que buscam, através do diálogo, através da discussão em rede, caminhos para melhorar e trazer mais dignidade para a vida de vocês. É disso que se trata esse nosso dia. Eu tenho a honra, a honra, de estar presidindo esse painel, porque, primeiro, acabei de conhecer o padre Lucas, e é uma pessoa agradabilíssima, uma pessoa que nos está acolhendo com muito carinho, ele estava me dizendo que o termo da função que ele exerce, que é um termo antigo, mas é de prefeito de igreja, e ele vai explicar para os senhores do que se trata, porque, quando nós imaginamos prefeito de igreja, imagina um trabalho tranquilo, ele vai administrar uma igreja, mas não é disso que se trata. O nome é muito mais singelo do que a real atribuição labuta diária dele aqui. E, por sua vez, eu vou apresentar o meu amigo Oliva como amigo Oliva e como juiz aposentado, porque, olha o tamanho do currículo dele. Se for ler isso tudo, dá o tempo da fala dele. Então, ou seja, o Oliva não precisa de apresentação, o Oliva é o mestre nosso, do primeiro momento, é da cabeça dele que nasceu, a primeira sementinha foi plantada, falando, a competência é da justiça do trabalho. Mas será que é mesmo? Não, o Oliva falava assim, chegava em um grupo de juízes, falava, não, é nossa competência. E ele sempre, um cavaleiro, como sempre foi e o é, eles iam, aos poucos, germinando essa semente, e hoje ela virou o que ela virou. Ou seja, nós temos, no nosso tribunal da 15ª região, 10 geias. Há um trabalho, e o presidente Samuel acaba de dizer, um sonho nosso, que tenhamos uma Câmara especializada no nosso segundo grau. Então, isso começou por ele. Então, eu passo a palavra, primeiro, para o padre Lucas, para um bate-papo conosco, e depois passo para o meu querido Oliva, para a fala dele, que será sobre a Agenda 2030 da ONU, novas propostas para o combate ao trabalho infantil e proteção integral. Então, com a palavra, Paulo. Obrigado, doutor. Mais uma vez, bom dia para todos vocês. A gente conversava um pouquinho, e como prefeito de igreja, partilhei aqui com o doutor, o que são as atribuições do nosso trabalho. Aqui no santuário, somos dois prefeitos de igreja, eu e o padre Diego. E nós trabalhamos na coordenação pastoral do santuário. E tudo que envolve isso, o que não é administrativo aqui no santuário, é pastoral. Então, tem bastante trabalho. E, como prefeitos de igreja, a gente também é gestor de vários setores aqui que estão ligados à pastoral. Então, eu brincava com ele que prefeito de igreja poderia ser chamado de bombeiro, porque está apagando fogo toda hora, ou de pedreiro, está tapando um buraco toda hora. Quando falta alguém, alguma celebração, são os prefeitos de igreja que têm que correr para... E, quando é de manhã, você chega atrasado, porque já está atrasado, ainda leva a fama do atraso do outro. Então, é assim. Mas é tudo feito com muito carinho aqui na Casa da Mãe Aparecida, para acolher bem a todos que vêm visitar e rezar aqui na Casa da Mãe. Por isso, mais uma vez, sintam-se em casa, estando aqui na Casa da Mãe. O que coube a mim, que também estou substituindo, da mesma maneira que o padre Eduardo Catalfo, que é o reitor do nosso santuário, e ele transmitiu um abraço muito carinhoso a todos vocês, de acolhida e de boas-vindas também. Coube a mim, então, falar um pouquinho, nesses minutinhos, sobre o que a igreja pensa sobre esse assunto que nós estamos conversando aqui nesse seminário, do trabalho infantil. Então, preparamos aqui alguns slides para colocar um pouquinho, de maneira muito simples, sem muito aprofundamento, o que a igreja diz. Então, é a voz da igreja que nós queremos que vocês conheçam para que saibam o quanto que a igreja se preocupa e desde quando ela se preocupa com isso. Bom, a preocupação, é claro, que é desde Jesus Cristo, quando, em tudo, quis promover a dignidade humana. Começamos aqui, lembrando, aqui, o que a igreja pensa? Então, nós vamos falar um pouquinho, olha, esse primeiro senhor aqui é o Papa Leão XIII, a Rero Novaro foi uma encíclica escrita por ele, o Catecismo da Igreja Católica, que vocês devem conhecer também, não é? Papa João Paulo II, santo hoje, Papa Bento XVI, e o nosso querido Papa Francisco. Então, a gente vai citar um pouquinho deles aqui. A primeira coisa importante que a gente quer destacar é que existe uma feliz coincidência entre Nossa Senhora Aparecida e as crianças, que é o dia 12 de outubro, que é a festa da Padureira do Brasil e também é festa, porque é dia das crianças. Então, lembrando aí essa sintonia que identifica muito mais todo o trabalho que é feito em parceria com o Santuário. Bom, há muitos anos, então, o Santuário, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas, empenha-se no projeto de erradicação do trabalho infantil. Já são aí oito anos dessa parceria, que a gente se orgulha muito, vamos dizer assim, porque estamos juntos nesse combate tão importante. Acho que eu tenho que ficar mais perto? Vou ficar do lado de cá, então. Acreditamos que proteger as crianças e adolescentes é o primeiro passo para uma sociedade mais justa e feliz para todos. É aquela questão, a dignidade humana que promove a felicidade. Acreditamos piamente que lugar de criança é na escola, nunca no injusto trabalho infantil que rouba sonhos e esperanças de uma maturidade plena e feliz. A gente precisa preservar e fazer com que, de fato, com os vários meios que a gente tem, promover essa dignidade do crescimento saudável de uma criança. a criança tem que brincar, ela tem que ir para a escola, ela tem que crescer de maneira saudável, conhecendo a vida, se preparando para essa maturidade do futuro. E quando a infância é bem vivida, o adulto é mais feliz, não é? Então, é isso que a gente quer também preservar. O que a igreja pensa, então, sobre trabalho infantil? Esse documento é um dos mais antigos quando se diz da doutrina social da igreja. Vamos dizer assim, o documento que inaugura a doutrina social da igreja. A igreja sempre esteve preocupada com as situações do mundo. Então, a Heron Novarum é esse documento mais influente da igreja católica e trata especificamente das condições de trabalho, essas questões sociais e trabalhistas do tempo. Ela foi escrita, então, pelo Papa Leão XIII lá no ano de 1891, 132 anos atrás. Essa encíclica, ela aborda as várias questões sociais, incluindo também essa questão do trabalho infantil. Aqui está a carinha do Papa Leão XIII. Em relação ao trabalho infantil, o que a Heron Novarum destaca? Ali existe uma defesa muito forte e pedindo o fim dessa prática prejudicial e exploratória. O documento condena a exploração das crianças nas fábricas, nas condições de trabalho degradantes. O Papa Leão XIII enfatizou que as crianças têm o direito a uma infância saudável, a educação e a formação moral adequada. Esse é o princípio básico, é o mínimo, não é? Que todos nós deveríamos ter. Então, a igreja defende isso diante daquela realidade de escravidão, de trabalho forçado, que também envolvia as crianças. Então, é o primeiro, é o pontapé inicial da igreja na doutrina social, tratando de questões do seu tempo. Além disso, essa encíclica defendeu também o papel do Estado na proteção dos direitos das crianças. Argumentou que o Estado deveria intervir para garantir que as crianças não fossem forçadas a trabalhar em idade muito jovens e soube condições perigosas. Então, respeitando o crescimento natural da criança, o seu processo natural. Se a gente quiser resumir, então, esse documento, a gente pode dizer que a Réonovaro abordou essa questão do trabalho infantil como uma questão social crítica, condenando a exploração e defendendo os direitos da criança de ter uma infância digna e de ter oportunidades educacionais. E destaca também essa responsabilidade, mais uma vez, do Estado em proteger o direito das crianças. Então, direito, a gente tem muitos, só que para conseguir é bem complicado, não é? A gente tem que provar que está ferrado para, desculpa a palavra, para poder conseguir alguma coisa. Agora, o dever é fácil, ele chega sem ninguém pedir. Então, é uma questão que a igreja defende aqui para que cada um tenha e responda naquilo que é sua responsabilidade. Então, isso é um pouquinho só, bem rasinho sobre aquilo que diz a Réonovaro, a doutrina social da igreja sobre essas questões de exploração ao menor. Aí, a gente continua aqui trazendo algumas citações para ver que não é só no documento social, na encíclica preparada para aquilo que esse assunto foi tocado. Aqui, o Papa João Paulo II, no ano de 1994, nesta carta às famílias, ele disse sobre a dignidade da criança. Vamos ler juntos? cada criança é um dom e uma bênção para seus pais e para a sociedade. Elas têm uma dignidade inalienável como filhas e filhos de Deus. Estamos sempre colocando a dignidade da pessoa humana em primeiro lugar, defendendo a vida, defendendo condições justas, para o crescimento de uma criança e aqui relacionado sempre às famílias também. O Papa Francisco, o Papa João Paulo II, ainda disse nessa encíclica Solicituto Reis Sociales de 1887 sobre a solidariedade e justiça social. Podemos ler? A solidariedade é uma virtude fundamental que nos chama a reconhecer o sofrimento dos outros e agir para promover a justiça social e o respeito pelos direitos das crianças. Bom, isso é o que vocês estão fazendo aqui já há muito tempo, não é? Procurando espaços para continuar discutindo essas questões. Então, algumas citações aqui do Papa João Paulo II, hoje santo também, falando sobre esse direito das crianças. O Papa Bento XVI, também das várias citações, a gente destaca essa na mensagem para o Dia Mundial da Paz em 2008, proteção contra a exploração. Vamos ver? Explorar crianças por meio do trabalho é uma afronta à dignidade da criança e uma violação de seus direitos humanos fundamentais. Então, como vocês podem perceber, é sempre defendendo a dignidade do ser humano, a dignidade da criança. O Papa Francisco, um Papa, assim, sempre muito atento a essas questões sociais, são várias as mensagens que ele dirige a todos os cristãos, a todas as pessoas de boa vontade sobre a dignidade humana. E aqui a gente traz essas citações. Na carta encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da Casa Comum, no ano de 2015, o Papa Francisco diz, em direito à educação, a educação é o meio mais eficaz para ajudar as crianças a desenvolver todo o seu potencial humano e moral. Por isso é tão importante destacar mais uma vez, como já foi destacado, a presença dos jovens aprendizes, para que vocês realmente reconheçam a importância de tudo isso que está sendo colocado aqui, não é? e o futuro que está nas suas mãos também. Lá na mensagem para o Dia Mundial da Paz do ano de 2017, o Papa Francisco também falou sobre a caridade e assistência aos vulneráveis. A caridade cristã nos chama a cuidar dos mais vulneráveis, incluindo crianças que são vítimas do trabalho infantil, oferecendo apoio prático e ajuda para que possam viver uma vida digna. Então, sempre batendo nessa tecla da dignidade humana, que não deve ser esquecida por nenhum de nós. O Papa também, no seu Twitter, isso daqui é um pouco mais recente agora, uma notícia lá do Vatican News, sobre exploração do trabalho infantil, alerta Unicef, muitos jovens, muitos os jovens em risco. E aqui, olha, por ocasião do Dia Internacional contra o Trabalho Infantil, a organização recorda que cerca de 160 milhões de menores estão empregados em todo o mundo. E isso também é um aumento na Itália. Não é um problema só nosso, não é? Uma realidade de muitos países, é claro. E o Papa, no seu Twitter, ele diz, não poupemos esforços para acabar com o fragelo do trabalho infantil. As crianças são esperança, não permitamos que seja cancelada. É uma súplica, é um apelo, é o Papa mostrando o quanto ele está em sintonia com todo o trabalho que acontece nessa linha da erradicação contra o trabalho infantil, desse combate contra o trabalho infantil. Então, percebam, vocês não estão sozinhos, estão amparados de todos os lados, por isso a gente traz a palavra da igreja para que vocês sintam-se confortados e encorajados a continuar com esse trabalho bonito e tão difícil que é o que vocês realizam. Aqui, o que o santuário faz? Bom, além dessa parceria com vocês, o santuário também trabalha com diversas obras sociais. e muitas delas envolvem crianças, jovens, jovens aprendizes, enfim. O principal vínculo do santuário nacional com as crianças e adolescentes é mantido pelo nosso núcleo de serviço social. Nós temos um núcleo de serviço social que cuida das obras sociais do santuário. E uma das grandes obras sociais que acontecem no santuário aqui em Aparecida é a Casa do Pequeno. Vocês devem conhecer, já devem ter passado em frente aqui, não é? Vale a pena se não conhecem também. A Casa do Pequeno cuida de mais de mil crianças, inclusive daquelas que estão vinculadas ao projeto de educação musical do santuário nacional. É o chamado Pensa, Pensa com M mesmo, porque é um projeto musical. E aqui está uma foto deles participando da novena. É um grupo muito grande e acolhe crianças e ensina a manusear um instrumento do seu gosto. Enfim, essa orquestra já exportou muitos talentos nesses 20 anos de existência que tem. E a Casa do Pequeno também nesse trabalho cuidadoso de dar para a criança aquilo que ela precisa. A questão educacional, lúdica, alimentação, enfim, aquilo que desenvolve uma criança. Santuário, então, sempre preocupado. Para terminar aqui, só para vocês saberem, o setor responsável pelas obras sociais cuida de 11 projetos e a maioria deles trabalha diretamente com crianças e adolescentes. Com tudo isso, então, são 170 mil famílias que são atendidas anualmente pela nossa ação social com crianças, adolescentes, jovens e adultos. E aí, a gente, vale lembrar que o santuário só consegue realizar todas essas obras porque temos também essa parceria muito forte com a família dos devotos, que são os devotos que nos ajudam com sua colaboração a construir vidas. Por isso, o nosso lema deste ano é família dos devotos, amor que constrói. porque se não existir amor, nada vale a pena, não é? Se vocês não trabalharem nesse combate por amor, não vale a pena. Agora, quando existe amor, nenhum esforço é em vão. Por isso, é o que a gente deseja para vocês, que não falte amor em tudo que vocês fazem porque o amor é a resposta que a gente precisa, porque o amor é o próprio Deus, não é? E quando a gente deixa Deus ir à frente, a gente encontra caminhos. Então, sintam-se amparados pela igreja, no trabalho que vocês realizam, sintam-se valorizados, né? Porque, vocês viram aqui, né? Eu citei só algumas coisas, no comecinho foi citada a carta, o senhor presidente citou um pedacinho da carta que o Papa escreveu também para esse ano. Então, a igreja está sempre aí caminhando junto com vocês, né? Somos filhos e filhas muito amados. Quando Deus olha aqui para a gente, Ele não vê desembargadores, jovens aprendiges ou um padre, Ele vê simplesmente filhos e filhas que Ele ama muito. E a luta pela dignidade é o que mais nos aproxima do coração de Deus, das atitudes de Deus. Então, vejam a importância que é o trabalho de vocês, o esforço de vocês, né? para a vida de tantas crianças, daquelas que vocês conhecem, daquelas que vocês nunca viram e nunca verão na vida, não é? Mas, a partir do seu esforço, muitas delas serão beneficiadas, não é? Que Deus abençoe muito o trabalho de vocês e que, estando aqui no colo da mãe aparecida, vocês sintam-se fortalecidos para continuarem essa belíssima missão. Muito obrigado. Muito obrigada, padre, pela exposição, pela acolhida. É muito importante na nossa luta pela erradicação do trabalho infantil. A organização do evento quer registrar e agradecer a presença do prefeito municipal de Aparecida, senhor Luiz Carlos Siqueira. Muito obrigada, prefeito, pela presença. E eu devolvo a palavra agora ao desembargador Marcelo Garcia Luiz.